A gente nasce diferente e a vida nos faz ainda mais Todo dia, cada dia é sempre o mesmo sonho de sermos um pouco mais iguais Igual ao menino que tem escola, igual a menina que se curou Igual ao idoso que tem respeito, ser jovem e virar doutor Iguais no emprego, na saúde e educação, é isso que a gente quer A Porto Alegre da Igualdade, a Porto Alegre da Igualdade Começa com essa mulher Ieda é o que a gente quer, suave e ousadia da mulher Ieda é o que a gente quis, pra cada um de nós ser mais feliz Vamos Porto Alegre, vamos lá Vamos juntos com Ieda e Vilela Vamos Porto Alegre, vamos lá Vamos juntos com Ieda e Vilela Eu quero abraçar essa cidade Eu quero abraçar a igualdade Vamos lá Com Ieda e Vilela Amém